A Profilaine vai ensinar como faz a letra F. Esta é a letra F. Começa lá em cima e desce para baixo. Então, lá em cima faz um risquinho para o lado e depois outro risquinho no meio. Parabéns! Vamos tentar de novo? Começa lá em cima e desce para baixo. Então, lá em cima faz um risquinho para o lado e depois outro risquinho no meio. Parabéns! Você fez a letra F. Agora, vamos aprender o som da letra F. Vamos tentar de novo? Agora é a sua vez! A letra F pode se juntar com as vogais. A, E, I, O, U F com A, Fá Fá, Cá F com E, Fê Feijão F com I, Fí Fí, Go F com O, Fô Fô, Go F, Fú, Fú, Bá Agora é a sua vez! Beijinhos!